Pênalti para o Japão e vai expulsar o colombiano que tira a bola com a mão. Carlos Sanches faz realmente a bola do braço, faz a defesa na marca do pênalti e foi expulso. Agora cinco minutos gravados no primeiro tempo. Kagawa, mão nas cem, mão na cintura. Para bater a penalidade em meia louca, anteceda a grande área e está autorizado, perna direita. Gol! Gol do Japão! Kagawa, o homem da camisa número 10. Quando eram passados cinco minutos de partida no primeiro tempo de jogo, abre o placar em Saransky. Partida de abertura do grupo H, uma classe categoria do Kagawa no meio do gol. Quintero vai bater a falta entre o pico direito da grande área e a meia lua, que anteceda a grande área. Entra a meia lua e o pico direito da área. Quintero é canhoto, pode levar o perigo, quatro homens na barreira japonesa. Tem um colombiano no meio para atrapalhar. Atenção, a expectativa em Saransky em cima da pinta nos 38 minutos de jogo. O árbitro conversando com os japoneses, dizendo para não usar o braço. Se levantar o braço e a bola bater, ele vai dar pênalti. Olha Quintero, vai para a bola, autorizado, bateu, bola na serinha. É gol da Colômbia! É gol da Colômbia! Tindaro! O homem da camisa número 20! Ele bateu por baixo da barreira, teve a ação retardada, o goleiro japonês entrou e entrou muito! Olha o Saco pedindo, o Honda abriu na direita do Japão, perigosamente, bola na grande área. O Saco caiu, olha o tiro para o gol, passa a bola na boca do gol, perde a chance o Japão! Troca de passes rápidos, muito rápido, um ataque japonês e desperdiçou o segundo gol. Sakae bateu perigosamente, ouviu o desvio do colombiano. Olha o Japão, o Azebe bateu, esquentei o toque de cabeça na trave e o gol! O gol do Japão, o Saco! É gol, que felicidade! Gol! O gol do Japão, o gol do Japão! Estava evidente que isso iria acontecer! Escanteio batido do setor esquerdo! Subiu a jogada no toque de cabeça! Bola no fundo do barbante, depois de vejar o poste! O Japão fica na frente, o Saco de cabeça! Dois para o Japão! Um para a Colômbia, aos 27 minutos de partida no segundo tempo! O Silvério público. Falei!